Vamos ver como é que ficou a classificação do estadual após a abertura da quarta rodada. No grupo A, o Atlético tá liderando aí com 10 pontos ganhos, seguido do 13 com 9, em terceiro o Botafogo com 6, quarto o Perilima também com 6 e em quinto o Esporte com 3 pontos. Já no grupo B, Campinense liderando com 6 pontos, Souza em segundo com 6, Nacional de Patos em terceiro com 3, CSP em quarto com 3 e na lanterna, São Paulo Cristal com 1 ponto.